Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um pouco tempo não me vereis e ainda pouco tempo e me vereis de novo. O que Jesus quer dizer com este Evangelho, com esta frase tão enigmática? É a pergunta no coração dos apóstolos e a pergunta também no nosso coração. Hoje, quinta-feira, nós deveríamos, no calendário universal, celebrar a Ascensão do Senhor. Não é a festa que celebramos porque ela será transferida para o próximo domingo aqui no Brasil porque, infelizmente, a quinta-feira da Ascensão não é feriado e, como é dia santo de guarda, nós transferimos para o domingo. Mas, este Evangelho lido exatamente à luz da festa que deveríamos estar celebrando, nos fala da Ascensão. Não me vereis. Ou seja, na realidade, nós estamos num tempo em que nós não vemos o Cristo. Sim, Ele é tirado dos nossos olhos. A Ascensão é isto. É o momento em que a Igreja começa a viver da pura fé. E nós somos, então, chamados a ver o Cristo agora na obscuridade da fé. Você vai dizer, puxa vida, que pena. O próprio Jesus diz, é verdade. Vós vos entristecereis, mas a vossa alegria, a vossa tristeza se transformará em alegria. Por quê? Porque o que nós temos hoje pela fé é mais do que o que os apóstolos tinham quando tinham Jesus nessa terra. É verdade. Por quê? Porque quando Jesus estava aqui na terra com os apóstolos, visível, não ressuscitado, os apóstolos podiam se sentar ao redor da fogueira com Ele, mas não podiam ter sua presença íntima no coração. Quando Jesus estava em Jerusalém, Ele não estava em Belém. Quando Ele estava em Belém, Ele não estava em Nazaré, Jesus tinha uma presença local. Agora, agora nós podemos tê-Lo conosco o tempo todo numa presença íntima em nosso coração, dentro de nós e este contato com a sua presença se dá pela fé. Então, só que é importante que você entenda o que é a fé, porque, para a maior parte das pessoas, a fé é um faz-de-conta. Ou seja, o mundo é cruel, o mundo tem morte, o mundo tem dor, mas faz-de-conta que Jesus ressuscitou e eu fico legalzão, numa boa, zen. Por quê? Porque aí eu estou mentindo para mim e eu consigo amortecer o cruel impacto da verdade. É exatamente o contrário. Ou seja, se você vive nos sentidos, se você vive só vendo o mundo material, você está na mentira, na irrealidade. Sabe por quê? Porque você não vê o mundo todo, você não vê a realidade invisível, você só vê um pedaço de verdade. E ainda um pedaço de verdade distorcido pelas suas paixões, pelos seus desejos, pelo seu egoísmo, pela sua desordem. Mas se você começa a trabalhar o seu coração na fé, a sua fé começa a ver a verdade e a presença invisível. A presença de Cristo muitas vezes não é sensível. Pode ser que rezando Jesus te console e te dê uma sensação da presença dEle, mas isso é de vez em quando. Mas a certeza de que Ele está com você sempre, você terá se você tiver fé. A fé, ela enxerga uma verdade, é real, não é mentirinha, não é faz de conta, não é auto-engano. A fé nos coloca na verdade. Eu não estou sozinho nunca. Ele está comigo numa presença íntima agora mesmo, se doando como fonte de água-vida dentro de mim e a vossa tristeza se transformará em alegria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.